Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Primeiramente quero desejar a todos vocês um excelente vereado, espero que todos vocês estejam aproveitando aí direitinho. Como esse domingo a gente não vai ter o nosso programa semanal de perguntas e respostas, eu resolvi pegar algumas perguntas que vocês me deixaram ao longo da semana, principalmente aqui no YouTube, pra responder pra vocês, pra gente dar continuidade aqui no canal, nosso processo de aprendizado em conjunto. Quem me mandou uma pergunta bem legal foi a Juliana Castro. Ela disse, oi Raquel, obrigada por mais um vídeo, obrigada a vocês, Juliana. Ela disse, o que você acha a respeito do temperamento dos aquitas? Te pergunto isso porque não concordo muito com o que eles falam sobre eles. Parece até que não são cães, enfim. Minha aquita tá em treinamento, nosso primeiro cão, tô seguindo as suas dicas. Percebo que o contato visual dela não é muito bom. Eu estou treinando pra ela não pegar galinhas, mas percebo que ela não me dá muita atenção quando as galinhas estão agitadas. Resumindo, você acha que o uso da e-color pode me ajudar com isso? A falta de contato visual pode ser uma falta de vínculo ou é uma característica da raça? Estamos com ela há três meses, muito obrigada. Juliana, obrigadíssimo pela sua pergunta, é super legal ter vocês participando aqui como sempre. Acho que essa é uma pergunta bem legal porque sempre existe um debate em relação a raças específicas, né? Minha opinião em relação a raças orientais, tá? Que é onde estão os aquitas, os charpês, os chauchaus, os bacenges, os... Enfim, esse grupinho de cães orientais aí que a gente vê bastante, com bastante frequência, os shibas, essa era a raça que eu estava tentando lembrar, entre outros, né? A diferença que eu vejo desses cães para os cães ocidentais, que é os cães que a gente está acostumado a lidar, é um pouco mais de seriedade, um pouco mais de independência e um pouco menos daquele comportamento brincalhão e bagunceiro que normalmente a gente vê em cães ocidentais. Isso quer dizer regra? Não, tá? Isso é uma visão geral que a gente acaba vendo muito. Eu sei que muita gente fala que cães orientais tendem a ser mais agressivos e com isso eu não concordo, tá? Eu acho que cães orientais tendem a ser cães, mas independente se a interação deles com a gente é um pouco diferente no sentido de... Eles tendem a ser cães mais serenos, que gostam do espaço deles e eles não necessariamente são esses cães mais brincalhinhos. É como eu falei no início. Mas isso não quer dizer que um treinamento ou um condicionamento com um cachorro desse seja totalmente diferente. Eu acho que não. Eu acho que a única coisa que a gente evita, na verdade, de forma geral, com qualquer cachorro, é ter uma relação baseada em adrenalina, excitação e brincadeira com pouca disciplina. Então é uma fórmula que eu acho que no final acaba valendo pra todo mundo. Na pergunta que você me fez aí, em relação a contato visual, né? Você falou da questão que ele persegue as galinhas. Isso é uma coisa que a gente chama de prey drive. O que que é isso? É um instinto natural que o animal tem de perseguir, caçar e buscar animais menores, que são as caças, né? Corredores, galinhas, enfim, passarinhos. Muitas raças têm essa predisposição. Labradores têm essa predisposição. Jack Russells tem. Pastora Alemão tem, enfim, uma série de outras raças tem. Você precisa fazer um contra-condicionamento instintivo, ou seja, esse é o momento onde você briga com o DNA do cachorro, o instinto natural dele de seguir aquela presa e você quer que ele tolere e exista ao redor, com distância, dessa presa. Então, claro que a e-caller com certeza pode ser uma super ferramenta pra te ajudar nesse processo. E em relação a contato visual, eu acho que é uma coisa que você tem que trabalhar em uma série de situações diferentes. Se você pensar em tudo num contexto, prey drive é uma coisa que você tem que quebrar. Contato visual é uma coisa que você tem que criar. Você pode trabalhar as duas coisas junto, tá? Você pode usar comida do dia, por exemplo. Quando a gente fala de contato visual e você escuta muitas pessoas falarem de coloque o pote de ração no chão, espere o cachorro sentar, olhar pra você e você dar comida. É uma operação pequena desse exercício. O que eu gosto de criar é tirar o formato de alimentação do pote, fazer essa alimentação se tornar um mecanismo de treinamento constante em várias situações diferentes. Lógico, respeitando a dieta do seu cachorro. Mas você pode, por exemplo, trabalhar o exercício do place e marcar o contato visual do seu cachorro sempre com um grão de ração. Se você separar uma janela de uma hora pra trabalhar o place com o seu cachorro, você vai estar trabalhando controle de impulso, que é contra-instintivo, e contato visual todos os momentos que o cachorro parar, olhar pra você, você paga. Você pode também criar um condicionamento onde o exercício termina quando o cachorro olha pra você, você fala isso, chama ele pra você, libera do exercício e paga, e o exercício acabou. Outra forma legal de você trabalhar contato visual é você inserir a necessidade do contato visual em todas as situações de limites e barreiras. Quando a gente fala de limites e barreiras é, dentro de um ambiente doméstico, o seu cachorro atravessa vários ambientes diferentes. Da sala pro quarto, da sala pra fora de casa, fora de casa pra rua, ou seja, você tem a porta da sua casa, o portão da sua casa, a divisão da sua cozinha pra sua sala. Todas as passagens, na verdade, são oportunidades de você trabalhar contato visual. Como que isso vai acontecer? Seu cachorro para, espera, senta, olha pra você, olhou, você paga e ele atravessa. Então são outras oportunidades que você tem de criar contato visual. Pense no seguinte, contato visual é uma questão de relacionamento como? Porque ela é uma questão de permissividade. O cachorro olha pra você, pede a permissão pra saber se ele tá fazendo certo ou errado, você marca o que é certo e você conduz pro próximo exercício. Então é assim que a gente começa a trabalhar a questão de contato visual com cães. Isso é produtivo na vida real como? Quando você anda na rua, você vai atravessar a rua, você senta, espera, o cachorro olha pra você, espera o seu próximo movimento. De forma geral, num convívio doméstico, é muito importante que o seu cachorro entenda a te priorizar de forma geral. E quando a gente fala de priorizar você, o contato visual entra justamente nesse contexto, nesse grupo, pra que o cachorro comece a olhar mais pra você como orientador, a pessoa que vai dizer o que ele pode e o que ele não pode fazer, versus ele fazer escolhas erradas constantemente e você tem que entrar pra corrigir. Então, em resumo, eu acho que você pode entrar com o uso da coleira eletrônica, não só pra que você crie um aversivo na questão do prey drive dele com as galinhas, mas pra que você corte momentos eventuais de distração e o cachorro volte a prestar um pouco mais de atenção em você. Então a coleira eletrônica também é um mecanismo que pode ser usado pra você trazer um pouco mais de contato visual. Quando a gente começa com a coleira eletrônica, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é o place e o recall, que é o cachorro vir pra você. Então você indica o place pra ele, você aperta o botão, ele vai pro place, quatro patas, libera o estímulo, paga, senta, deita, chama ele de volta pra você, quando você chama, vem, ao mesmo tempo que você fala, vem, você aperta o botão de estímulo, ele vem pra você, você libera a pressão, ele olha pra você, você paga. Então você vai estar trabalhando tudo ao mesmo tempo, pode ser uma opção bem bacana pra você nesse aspecto. Eu acabei não falando tanto da questão do akita entre si, porque eu acho que no final as raças trazem algumas características específicas e se você só souber reconhecer quais são essas características, todo o resto acaba sendo um processo mais de construção de relacionamento, construção de bons hábitos, reconhecer o que você tem ao seu redor pra criar uma boa relação com o cachorro, seja a raça que ele tiver, seja a raça qual for na questão aí, tá? Então eu reconheço algumas diferenças de cães orientais, sendo mais independente, como eu falei, sendo cães de personalidade mais forte, mas isso não quer dizer que eles são melhores ou piores que qualquer outro cães, é só uma questão de característica mesmo, tá? Mas fora isso, eu acho que a minha resposta pra você é essa. Espero que te ajude, Juliana, se você tiver dúvida e todos vocês que assistiram o vídeo e tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo que vai ser um prazer ouvir de todos vocês. E se vocês gostam do conteúdo desse canal, tenham certeza de se inscrever aqui, ativar as notificações, eu sempre posto vídeos semanalmente aqui, e dou oportunidade pra gente bater esse papo, seja através de vídeos semanais ou do nosso programa de domingo, tá bom, pessoal? Mas é isso, um beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo.